É nóis que tá de convencível o teto solar Impossível ela não notar No bolso tem peixe, tem lobo O tal do Guará, invejoso tentando gorar Minha tropa não para de avançar É só caçador de tesouro Mesmo com recalque contra A estrela que vai brilhar, mano, é Deus quem aponta Bandida me vê e se emociona Na garupa da nave ela monta, ela monta Nós acelera na pista e vai Sente dar o destino que ela já sabe E só de manhã da minha goma ela sai Depois de uma noite quente de verdade Nós acelera na pista e vai Sente dar o destino que ela já sabe E só de manhã da minha goma ela sai Depois de uma noite quente de verdade É nóis que tá de convencível o teto solar Impossível ela não notar No bolso tem peixe, tem lobo O tal do Guará, invejoso tentando gorar Minha tropa não para de avançar É só caçador de tesouro Mesmo com recalque contra A estrela que vai brilhar, mano, é Deus quem aponta Bandida me vê e se emociona Na garupa da nave ela monta, ela monta Nós acelera na pista e vai Sente dar o destino que ela já sabe E só de manhã da minha goma ela sai Depois de uma noite quente de verdade Nós acelera na pista e vai Sente dar o destino que ela já sabe E só de manhã da minha goma ela sai Depois de uma noite quente de verdade É nóis que tá de convencível o teto solar Impossível ela não notar No bolso tem peixe, tem lobo O tal do Guará, invejoso tentando gorar Minha tropa não para de avançar É só caçador de tesouro E aí, Quintanorte? Mandou bombou Faz parte, né? Tchau, tchau